Boa tarde Juliana, olha só a votação da Câmara Municipal sobre o projeto de lei da Prefeitura que leilou a 17 terrenos públicos daqui da cidade de Arapiraca, deu o que falar. E sobre esse assunto nós conversamos com dois vereadores, a Aurélia Fernandes que é contra o projeto e acredita que ele desrespeita o povo de Arapiraca e com Edivânio do Zé Baixinho que é a favor. A fala deles vocês acompanham agora. Eu fui favorável, tanto dentro de uma legalidade, como para que o município dê continuidade na sua estruturação física, no crescimento. E sem esse recurso, jamais a gente vai ter esses convênios sendo firmados e repassados para o município. É um absurdo, novamente mais um projeto de lei do Executivo que mostra claramente o desrespeito dessa gestão com o povo de Arapiraca. Como de outras vezes já aconteceram outros projetos aqui, como acerca dos cargos comissionados que foi criado, do empréstimo de 20 milhões, mais um que vem afrontando o nosso município e a nossa população. Os criminosos aproveitaram a madrugada para invadir e furtar vários produtos de um supermercado que fica no bairro Santa Luzia, na cidade de Ribeirinha de Penedo. Segundo a guarnição do 11º BPM que atendeu a ocorrência, os criminosos conseguiram entrar no supermercado após invadirem o depósito. O crime aconteceu por volta das 3h30 da madrugada e as câmeras de vigilância flagraram toda a ação. As imagens já foram encaminhadas para a polícia civil. E o governador Renan Filho assegurou que vai decretar situação de emergência para 41 municípios do semiárido alagoano. E o motivo é a seca. A situação este ano anda bem diferente porque a seca está esverdeada, o que causa uma impressão enganosa de abundância. Mas ainda falta o líquido para o consumo humano e animal em grande parte da região, pois quando chega a chuva é fraca e sem intensidade. A ajuda federal permite a retomada de ações emergenciais como operações carro-pipa e perfuração de poços artesianos. E uma família está desesperada com o desaparecimento de um parente há mais de uma semana. A Laelson Barbosa da Silva tem 45 anos e trabalha como prestanista aqui na cidade de Arapiraca. Ele foi visto pela última vez em frente à casa onde mora, no bairro Cacimbas. Quem souber de alguma informação sobre o paradeiro de A Laelson deve entrar em contato com o Disque Denúncia através do número 181. E é com essa informação que finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Uma boa tarde a todos e até amanhã.